Vem linda vem dançar, quebrando vem devagar, Rebole até o chão, bata na palma da mão. Olha como ela vem, ó, 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 ó. Ei, 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 eu vou jogar aqui, hein. Lindo, estou ficando louco, com a sua perfeição, Deusa negra, joia rara, és minha sua assinação. Seu rebolado me envolve, estou muito apaixonado, Vamos ficar as sós, eu quero ser seu namorado, Dominar esse gigado. Uma coisa louca, vou mostrar o meu swing, Depois de tirar a roupa, o amor pra vida inteira, Ou um minuto de prazer Decide o que será, cabe somente a você Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão E no baile a tentação, me envolve, me excita Fantasia, emoção, rainha da pista Difícil se segurar, mediante a tua beleza Gatinha fabulosa, obra da mãe natureza Sem temer eu me entrego a arte doce de pecar Com malícia a minha excita, é chega da hora H Louco, louco, louco de prazer Hoje sou um viciado dependente de você Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão E no baile a tentação, me envolve, me excita Fantasia, emoção, rainha da pista Difícil se segurar, mediante a tua beleza Gatinha fabulosa, obra da mãe natureza Sem temer eu me entrego a arte doce de pecar Com malícia a minha excita, é chega da hora H Louco, louco, louco de prazer Hoje sou um viciado dependente de você Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão Maliciosa, vem linda, vem dançar Maliciosa, quebrando vem devagar Maliciosa, revole até o chão Maliciosa, bata na palma da mão